Música Olha time, a aula de hoje tinha que durar pelo menos um ano Você tá evoluindo, mas ainda tá fazendo tudo errado Tudo errado O que é esse comentário dessa p***, essa camisa ridícula sua? O Enzo gostou De novo essa p*** desse Enzo Por acaso ele é um tipo de retardado? Não, mestre Zula, o Enzo é muito legal Legal é a p*** que pariu Esse Enzo tá f*** tudo, meu caro Mas que se f***, eu tenho uma surpresa pra você hoje, Jim Surpresa? Você me chama de mestre, não é à toa, meu jovem Mesmo fazendo tudo errado, eu tô aqui pra te corrigir Uma coisa eu te garanto Hoje você vai sair daqui se vestindo de uma forma original Agora escuta, tem um p*** pendurado ali atrás Você vai lá, tira essa camisa ridícula e coloca o que tá dentro dessa casa P*** que pariu, Jimmy C***, moleque Sobe no pau C***, tu tá f***, moleque Travo, seu cara, p*** que pariu P***, Jimmy, agora tu tá parecendo um magnata Já tá pronto na próxima lição Olha só, Jimmy Você quer fazer um humor de qualidade? Você não pode ter vergonha de falar p*** nenhuma Não pode ter papo na língua não, tá ligado? Acho que sim, mestre Zula Humor de verdade não tem censura, Jimmy Você me acha engraçado? Sim É claro que eu sou engraçado E o que você acha do meu vocabulário? É... O que você acha mais engraçado? Reclamar com o padeiro que o pão veio murcha Ou mandar o filho da p*** tomar no meio do p*** dele? Você tá pegando, meu caro? Acho que já expliquei muito bem Sua próxima lição, Jimmy E aprendi a falar palavrão o tempo inteiro O tempo inteiro, p*** Vamos lá, pode começar Mas o meu pai fala que palavrão Ah, p***, seu pai Você quer chamar isso ou não? Quero Então faça o que eu tô te falando, p*** Vamos, fala uma p*** bem suja Filho da p*** Mais, p*** Fala mais, tudo junto P*** Fala igual homem, seu filho da p*** Qual homem? Vai tomar no seu p***, filho de uma p*** de p*** Enfia esse banquinho no meio do seu p*** CREEM DEUS PAI Graças ao bom Jesus Nossa, Jaime, que roupa legal É que eu também Eu tenho que lhe fazer uma coisa P*** que pariu, galera Escuda essa p*** A Clara elogiou a b*** da minha roupa Você tá bem, Jaime? C***, não é mentira Tô falando sério, p*** Topzera demais, hein, Jaime Abre essa boca, seu filho da p*** Que hoje eu te faço engolir esse cano Tu tá entendendo, motor, ô desgraça Se tu não me encher de dinheiro Eu vou comer nem que seja o seu p*** Tu vai morrer hoje, seu filho da p*** Escuta só, seus filhos da p*** Que eu não vou repetir, hein Todo mundo se lê, se tira o celular do bolso Que hoje eu sou o capeta E esse balaio daqui vai direto é pro inferno A partir de agora Quem abrir a p*** da boca tá morro Quem quer morrer? Quem quer morrer? Vai virar todo mundo refém, p*** Ah, seus filhos da p*** Todo mundo aqui vai morrer P***, caralho, filho da p*** P***, p*** de merda Aí, Galena, até segunda Bom fim de semana pra você também, Jaime Fala, brother Primeira vez aqui Como é que tu chama? Sim, primeira vez Meu nome é Enzo Nossa, brother Que nome maneiro Chega aqui, brother Pega uma playboy Pega uma breja Fica à vontade, brother Senta aqui que tu vai curtir o ambiente Porque tu não tem o perfil De quem busca apenas o convencional Aqui nós oferecemos Toda uma experiência Tu chega cansado de trampo Precisando de um parceiro Pra tocar aquela ideia Que é dar uma relaxada Aqui tu pode sentar de boa Tomar uma cervejinha Jogar sinuca Pegar uma playboy Trocar aquela ideia Sobre o time do São Paulo É um ambiente Pra quem é homem de verdade É um ambiente criado de homens Pagar a homens Sacou? C***, parceiro Isso aqui é top E aí, brother Qual corte tu vai lançar? O Underground Ou Old School? Ah, é, parceiro Acho que nessa vez É um monte Old School Boa escolha, brother Alô, é Jula? Quem quer saber? É Jacinto Sim, Jacinto O que você manda? É que eu vi o seu anúncio no jornal E estava precisando fazer o transporte Bem complicado Deixa com nós, doutor Complicação a gente descomplica Aqui a gente transporta até avião Onde é que o senhor tá? Eu chego aí em 5 minutos Ótimo Estou na rua Fumar Matemil 203 Tá certo, doutor Em 2 minutos eu tô aí Tô na passião Tô na passião Agora meu caralho tá parado Na porta da balada Na entrada Uuuu Tô na balada Todo mundo botaram esse mal no saco Anda Bota tudo, tudo Celular, carteira, documento Vai botar Noutos filha da p***a Hoje tu sai vivo, motor Seu filho da p***a Hoje eu tô de bom humor Mas se tu voltar a pisar nesse balaio Amanhã eu volto aqui e te mato Você é que é o tal do Jacinto? Sim, amigo Eu mesmo Muito prazer Prazer é todo nosso, doutor Então, amigo Eu tô com a complicação aqui Porque eu precisava levar esse navio Lá na casa de praia do... Você tá me zoando, né, doutor? Você tá querendo... Você tá querendo transportar um navio? Ué, mas esse navio não serve pra nada No lugar que ele tá Então por que você colocou aí, ô seu burro? Olha aqui, amigo Se você não tem condições de fazer o transporte Então eu chamo outro Eu tô com pressa E já separei 3 mil reais Pra pagar esse prédio O senhor me dá licença que... Peraí, peraí, peraí 3 mil? Que isso, doutor Eu tava brincando com o senhor Dá pra fazer o transportezinho? A gente tem toda uma estrutura Onde é o mar que o senhor quer que eu deixe o recurso? Não é, Mara É casa de praia Fica a 100 quilômetros daqui Seguindo direto ali na rodovia Leia Antifundo Mole pra nós, doutor Tá pronto, doutor O recurso do senhor já tá imobilizado E agora podemos prosseguir com o transporte Você vai puxar esse navio com a sua moto? Você deve estar de brincadeira, né, amigo? Ô, doutor Mas aí é questão de método Eu tô há 15 anos nesse meio E o senhor não vai querer me ensinar a fazer meu trabalho É o seguinte, doutor A gente cobra o sinal antecipado de metade do valor Por uma questão de procedimento Então eu tenho que te pagar metade do frete agora? Exato, doutor Hum... Tá bom Toma aqui Toma no seu c***, doutor Você quer f*** minha moto? Essa p*** tá quase explodindo Não dá pra transportar esse navio seu não, irmão Você tá aí de palhaçada comigo Pera aí, amigo Foi você que falou que daria pra fazer o transporte Falei p*** nenhum P*** nenhum, ô seu filho da p*** Vai pra p*** que eu te pariu Meu dinheiro! Vem buscar o inferno, filha da p*** Humiliante Elivelton Pereira da Silva Foi preso nesta manhã de sexta-feira Após cometer latrocínio em uma padaria E executar uma fuga de moto Através da rua Coronel Aurélio Melo O suspeito colidiu com uma placa E ficou inconsciente até a chegada da polícia Esses cachorros? Sabe, querido O que eu não suporto nisso tudo É a covardia A desumanidade de matar uma pessoa e fugir Trancar essa gente numa jaula é pouco Matar é o único crime imperdoável Ai, seu Sabe o que eu penso? Que se alguém mata e não sente remorso Então não é humano Então deveria morrer É força de expressão, querido Eu é que não vou desejar a morte de ninguém Como foi o trabalho, querido? Nada a língua normal Oi Enzo, e como foi o final de semana? Peguei todas, meu caro Cola com seu pai que cê brilha Mas o seu, caralho Nós podemos fazer o aviv acordo com a paz e não E não mudou É a viola Dejuntos Ou a medida no purpose de ninguém парa